E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. O cenário de hoje foi todo preparado para você, para nós gravarmos um vídeo sobre diluição do produto. Então tá aqui nos tubos atrás, passando os APCs, os shampoos automotivos, só para te mostrar como faz uma diluição correta. Por isso eu te trouxe até aqui no meu laboratório. Brincadeiras à parte, pessoal, acompanha aí agora um vídeo completo sobre diluição, como fazer diluição de forma correta, de forma simples e eficaz. Tenho certeza que essa aula vai ser muito legal para você. Beleza? Acompanha aí! E aí pessoal, agora sim, vamos lá para te ensinar um pouquinho como é que fazer uma diluição de forma correta. Tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer um pouquinho das suas dúvidas. Então não perca, assista ele até o final, que você vai entender. Algumas pessoas que não entendem um pouco esse cenário de diluição, para que que serve, vou só te dar uma pincelada. Por exemplo, shampoo automotivo concentrado. Você tem que diluir, porque ele é concentrado. Na diluição dele, ele fala que ele é de até 1 para 4 centros, então ele tem que ser diluído. Outra coisa muito utilizada, principalmente para a higienização automotiva, o flotador, que é o APC. O APC tem que ser diluído, porque ele é concentrado, ele pode causar alguns danos na superfície do plástico, ou até mesmo na pintura, se você for usar para fazer alguma descontaminação ali. Então, é sempre bom você diluir. É muito importante você usar o produto diluído, porque ele vem concentrado. Todo produto concentrado tem que ser diluído para certas funções. Se você vai diluir um APC para o couro, uma diluição mais leve. Um APC para lavar estofado com manchas, diluição um pouquinho mais alta. Para tirar graxa, um pouco mais alta ainda. Então, grave isso na sua mente. É importantíssimo a diluição. Para isso, coloquei aqui esse quadro, para mostrar para vocês um pouquinho a respeito de como fazer uma diluição de forma correnta. Por isso, eu estou aqui para te dar essa aula. Vou pegar aqui alguns gins, e vou te ensinar a fazer. Diluição, vamos supor que você quer diluir um APC. Um APC, você quer diluir ele de um, se eu botar aqui do lado, igual vem na embalagem dele, de um para dez. A diluição do APC de um para dez, como é que você vai fazer? Quer dizer o quê? A cada uma parte, vou botar aqui, a cada uma parte, aqui, isso daqui é o APC. Um 1 significa o APC. O 10, se eu botar aqui do lado, significa a água. Significa que a cada uma parte de APC, você tem que ter 10 partes de água. Esquece uma diluição mais leve, um para 20, cada uma parte do APC, tem que ter 20 partes de água. Então, bem simples você entender isso, o 1 significa o APC, e o 10 significa a água. Então, sempre você grava isso. Vamos trocar para shampoo, você quer diluir o shampoo 1 para 100. O 1 vai ser um shampoo, e o 100 vai ser a água. Então, beleza, conseguiu entender bem aí, a primeira parte, diluição do APC, e do shampoo, significa dessa forma. conseguiu entender isso. Por que você precisa entender isso? Porque na hora de diluir, você vai precisar entender essa parte. Vamos lá, você quer diluir de 1 para 10. Uma parte do APC, para 10 partes de água. O que você vai fazer? Vamos supor que você quer usar num galão, num galão de 5 litros. Você quer diluir o APC, nesse galão de 5 litros. É o que eu normalmente faço aqui, eu deixo logo 5 litros. Pronto. Você vai pegar o 5 litros, vai transformar em ml. O 5 litros, ele é 5.000 ml. Então, vamos botar aqui, 5.000. 5.000. O 5.000 ml, é como se eu fosse a água. Você vai dividir, 5.000 por 10. 5.000 dividido, por 10. Porque você quer diluir, esse APC, para caber aqui dentro. Você vai diluir de 1 para 10, 5.000, mil ml, que cabe no recipiente, dividido por 10, que é a quantidade de água, que vai dar 500 ml. Se você for fazer uma diluição de APC, num reservatório de 5.000 ml, que é 5 litros, você vai fazer 5 dividido por 10, que vai dar 500 ml. No caso, você quer achar agora, quantos de água eu vou precisar? Não precisaria, que era só você colocar os 500 ml de APC e completar com água, que daria aí os 5.000 do mesmo jeito. Mas se você quiser achar quantos de água você vai precisar usar? Você vai pegar aqui os 5.000 e botar menos o 500 ml, menos 500, que vai dar 4.500 ml de água. 4.500 ml de água, 500 ml de APC. Conseguiu entender bem aí? significa que se você quiser diluir de 1 para 10 num reservatório de 5.000 ml, que é de 5 litros, você vai precisar de 500 ml de produto, 450 ml, 4.500 ml de água. Eu quero diluir um shampoo, o shampoo de 1 para 40. Agora você quer fazer uma diluição de shampoo de 1 para 40. O que você vai fazer? Você quer diluir ele aonde? Ah, eu quero diluir num reservatório de 1 litro, pra mim usar lá no canhão de espuma. Então você coloca aqui, 1.000, 1 litro é 1.000 ml. 1.000 dividido por 40. Você divide 1.000 por 40. Se eu pegar o celular aqui agora pra mim fazer as contas para você, 1.000, você vai botar 1.000 dividido por 40, que vai dar 25 ml. Dividiu 1.000 por 40, deu 25. Esse 25 vai ser a quantidade de shampoo que você vai usar. 25 é a quantidade do shampoo. Do shampoo. 25 ml de shampoo. Ah, mas quantos eu vou precisar? De cabeça dá pra gente fazer. 975 ml de água. É só você dividir 1.000 ml por 25. Você vai botar lá no canhão de espuma e ele vai dar um pouco mais de espuma. Normalmente, no canhão de espuma, eu faço de 1 para 20. De 1 para 20. Que daria aqui, eu já fiz de cabeça isso, como eu sempre faço, 50 ml. De 1 para 20 vai dar 50 ml de água. 50 ml de shampoo, de shampoo, na verdade, e 950 ml de água. Sacode ele e você vai ter uma boa diluição. Então, pessoal, é uma forma bem simples de você se entender. Toda vez que você for fazer a diluição, 1 para 100. Vou botar mais aqui. 1 é a quantidade de produto, o 100 é a quantidade de água. Se eu quiser diluir 1 para 100 um produto no reservatório de 5 litros, eu quero diluir um shampoo. Um shampoo de 5 litros. No reservatório de 5 litros. Divide 5.000 por 100. 5.000 dividido por 100. Não sou tão bom de matemática. Eu acho que dá 50. Mas 5.000 dividido por 100 dá 50. Estou bom de matemática ainda. Então, 5.000 para 100 deu 50. 50 ml de produto. De produto. Seja o APC, seja o shampoo, o que você quiser fazer. Aí, agora, você quer achar a quantidade de água, coloca 5.000 menos 50. Vai dar 4.950 de água para 50 ml de produto. Então, a diluição é bem simples de você se fazer. Toda vez que você for diluir, você quer fazer de 1 para 20. Divide o reservatório que você quiser diluir o produto. Se for de 2 litros, uma garrafa de 2 litros. Divide 2.000 ml, que é 2 litros, pela quantidade de água que você quer fazer. Diluição de 1 para 20, diluição de 1 para 30. Beleza? Conseguiu entender? Sem muitas delongas, vou deixar essa explicação para vocês. Espero que vocês tenham entendido de verdade. Qualquer dúvida, coloca aí embaixo nessa caixa de comentários. e já quero te convidar também para nos seguir no nosso Instagram, que nós estamos lá diariamente dando conteúdo para vocês. Tudo que passa aqui na nossa loja, eu mostro lá, eu dou as dicas do dia a dia, tem muita coisa legal. Então, eu não consigo trazer tudo aqui para o YouTube, devido a ser os vídeos mais elaborados, tem que ser edição, tem que ter um pouco mais complexo, tudo para fazer o melhor para vocês. No Instagram, também dos Stories, 24 horas por dia, eu estou lá postando conteúdo, dando dicas e ajudando vocês de forma mais próxima. Beleza? Espero que você tenha entendido, pessoal. É bom ter você aqui, de verdade. Eu sou muito satisfeito com a sua presença. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.